Agora vamos filmar aqui a Letícia, a Letícia já está pegando altas ondas de 3 metros quase de altura Mas o Lucas, o Lucas está de surfando agora, vamos ver aqui um momento Vamos lá, Letícia Vai Serena, vai Serena Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai Grador Vamos lá 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 vai seria vai seria vai vai seria vai seria Vai ter eleia 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 Ai 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 uma grande dona ai 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 você é legal Vai ali Vai ter eleia 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 E aí, E aí, E aí, E aí E aí, E aí, E aí E aí E aí E aí Letícia, dá um chork pra sua avó Olha, Letícia brincando no meio das pedras E o Luquinhas também nas pedras Aí o Luquinhas e a Letícia brincando nas pedras E aí E eu aqui também Aqui tá batendo não Parou de bater E aí E aí Agora que eu perdi E aí 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 brincando nas pedras hã? eu sei que não da pra subir papai sai de abertão eu sei que não eu sei que não eu sei que não o que está fazendo, Letícia? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vai bater. Estou filmando. Estou te vendo. Estou te vendo. Sai. Sai daí. Sai daí não. Levou água na cara ali embaixo. Oi. Ai, Letiz. Letiz, ela subiu. Eu vou fazer pelas pedras. Ó. Eles são as pedras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o papai, como sempre, aqui registrando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.